Música Bate palme, abre a boca macumê Para vai, Exu Bom dia, Umbanda, seus minutos diários de conhecimento Meu nome é Deredo Simões, sacerdote do Templo Sete Montanhas do Brasil Mais informações aqui na descrição do vídeo Um terreiro localizado na cidade de Praia Grande, Estado de São Paulo Um Exu pode trabalhar sentado É muito interessante que as pessoas mandam as perguntas com permissões Se pode ou se não pode E eu sempre digo isso Poder pode muita coisa Pode quase que tudo O que nós devemos saber é Por que se há motivo ou fundamento para que isso ocorra Pode trabalhar sentado Primeiro, tem espaço para sentar Porque a partir do momento em que você senta Em que uma entidade ela senta no terreiro Ela ocupa um espaço maior Tanto de forma lateral Quanto de frente, de trás para frente Ocupa um quadrado maior Do que quando em pé Também impede dessa pessoa Dessa entidade de se deslocar Um pouco para um lado, um pouco para o outro Se alguém precisa passar por aquele local Primeira pergunta é Tem espaço? Antes de dizer Existe permissão intergaláctica Pela lei de Deus Para um Exu sentar Vamos ler no livro de Deus Se existe este capítulo Ou este artigo Dizendo Exu pode sentar Antes de ver isso Ou analisar Majisticamente Tem espaço para isso? Não, não tem Então vai ter que trabalhar em pé Não tem como Mas eu não trabalho Ele só trabalha sentado É, mas é uma garagem Tem 30 pessoas Para trabalhar Não dá nem para o caboclo Dar um e lá Muito Não dá nem para tirar uma flecha Então não dá E se tiver espaço Pode Por que ele quer sentar? É a forma dele trabalhar Sentado? Existe um problema muito grande Em uma entidade incorporada Em seu médium Dobrar as pernas De um ser humano E Repousar as suas nádegas No chão No solo E permanecer Por uma certa quantidade De tempo Enquanto ela conversa Com seres humanos Que precisam De cura Amparo Proteção espiritual Qual é o problema Em dobrar as pernas E repousar nádegas Sobre o solo Sabe? Não há Não há problema Nessa conduta O que também Não tem problema Ficar em pé Por que que ele vai Sentar? E ele vai explicar O Exu Ele vai dizer O meu trabalho Ele é executado Diretamente no chão Por isso Isso Aquilo Obviamente A gente não vai fazer Com que Não vou Eu pelo menos Não aceito Que um Exu cobra Em um médium metro E noventa Dois metros Fique três horas Em uma gira Serpenteando De forma diagonal No terreiro Fazendo com que as pessoas Tenham que pular Esse daí Até com Sabe? Não tem como E se tivesse um grande espaço Ele podia ficar lá Num cantinho Serpenteando Pra que? Qual é o sentido Disso? Um Exu Se sentar? Não há problema Nenhum Não há uma Quebra de regra Não há uma Regra dizendo É Exu Ih Essa Umbanda De São Paulo Que quer mudar tudo Agora Exu Pode até sentar Exu vai virar E falar Por que que eu não posso sentar? Qual é o teu problema? Tu acha que eu não consigo Trabalhar sentado? Você acha que o preto velho Não consegue trabalhar em pé? Preto velho Trabalha sentado Se for preciso Trabalha em pé Preto velho Trabalha sentado Se for preciso Trabalha em pé Mironga de preto velho É gala de arruda É folha de guiné E daí? Ele levanta Ele senta É uma entidade espiritual Elevadíssima Não há diferença nenhuma Em levantar ou sentar A não ser que Esta entidade Decida por algum momento Daquela estrutura Em que ele montou Para prestar caridade Exija Levantar Dar a volta Ou ir até algum lugar Ou até mesmo descarregar Ou sacudir a sua toalha Para tirar A energia negativa Para absorver a positiva Exu sentando Exu sentando Exu levantando Prestando aquela caridade Necessária Curando aquela pessoa É uma forma de trabalho Uma pessoa Quando ela está ali E o Exu Ele tem A forma de trabalho No seu Sentar ao chão Pegando uma vela Ou não Em que a pessoa Senta também no chão Se sente acomodada E expõe a sua vida Porque naquele momento Ao sentar Ela sabe Aqui eu vou ficar Por uma certa quantidade De tempo Eu já sentei Já estou acomodado Só me resta Conversar e falar E assim ele trabalha É preciso perguntar Para o Exu E não para os seus preconceitos Para os nossos preconceitos Para a nossa forma De enxergar Umbanda É ou não é Por quê? Porque sempre foi assim Se sempre foi assim Sempre será assim Não A única coisa Que sempre foi na Umbanda É perguntar As entidades E aprender com elas O que deve ser feito É isso que sempre foi na Umbanda Não importa se há 100 anos É assim Vai continuar assim É assim Por quê? O que as entidades falam disso? São as entidades que conduzem Não só a tradição Não só como sempre foi Mas o que as entidades nos dizem O que deve ser feito Nesse momento Nessa ocasião É que nós devemos ouvir Todos falam Escute as entidades Mas quando algo acontece Que não é de acordo Com aquilo que sempre viu Por milhares de anos Por uma centena de anos Já não vale mais Porque assim que sempre foi Não, não, não O que sempre foi Foi escutar as entidades O que a entidade tem a dizer? Ou você Está acima Da entidade Senão não precisa incorporar Dá consulta a você mesmo Aí onde você está Onde eu estou Onde nós estamos Nós aprendemos com as entidades E assim nós perguntamos Eu trabalho sentado Posso me sentar? Perguntar Você pode ensinar para a gente O motivo de sentar? Se o eixo de sentar É porque eu trabalho sentado Porque eu sempre trabalhei sentado E não sei o que Floyd Vamos subir Tem alguma coisa errada Nessa incorporação Uma entidade de luz Que trabalha assim Sabe por que trabalha assim Uma entidade de luz Mesmo em pé Também sabe por que trabalha em pé Se perguntar para uma entidade Por que você não trabalha sentado? Não é mais confortável? E ela vai dizer Não Por isto, 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 aquilo Tudo tem um fundamento Não é quebra de tradição Quebrar a tradição É não ouvir as entidades E o que elas estão falando Não é porque foi dito uma vez Que isso será repetido Até o final dos tempos Clique em gostei se gostou Clique em não gostei se não gostou Compartilhe, comente Faça do canal Adéria de Simões A sua luta diária por conhecimento Um grande abraço Até amanhã E tchau